Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer uma gameplay test de um jogo aí muito louco de FPS e leve, que roda até em calculadora galera, esse jogo aqui roda até na calculadora do Batman galera, é um joguinho aí legalzinho galera, um joguinho grátis, ele é bem pequenininho, acho que é 100 megabytes o jogo é, e eu achei o joguinho legal cara, pra quem curte FPS aí ó, eu peguei uma menininha bonitinha ali ó, que tem umas skills loucas ali ó. E cada classe galera, tem um, tem uma skill diferente uma da outra, entendeu? Ó lá, essa aqui ela dá, você aperta até o, o shift né, ela dá esse combo aí, tô quase morrendo já, também matei um monte já. Assim, um joguinho legal galera, pra galera que tem o PC humilde aí, um notebook mais fraquinho e tal, a lole aí galera, a lole aí ó. É véi, eu achei, ó lá galera, que massa bonequinho, é o bonequinho, aí. É galera, daquele jeito mano. Ó, tem um skill especial, um skill especial dela. Olha que massa galera, é joguinho legal galera. Tá bugado, ó o cara bugadão. Ai véi, veio matar essa viadinha. Viadinha. Ó galera, vou entrar numa outra partida aqui pra vocês verem, no outro mapa aqui. É, pra vocês derem uma ideia. Galera, esse jogo aqui é muito leve mesmo galera, ele foi feito mais pras máquinas, a galera que tem aí uma máquina mais fraca e tal, aí e tal. Ah, e aqui galera, vou mostrar algumas coisinhas sobre o jogo, ó. Tem, tem todas as classes aqui ó. Tem uma classe aqui, uma menininha bonitinha, outra menininha. É do jeito que vocês gostam galera, é o jogo do jeito que vocês gostam. Tem onde tem as menininhas galera. Olha aí ó, olha que belezura galera, ó. Essa aqui que eu tava jogando, era essa? Eu tava jogando, nem sei que eu tava jogando. Aí tem essa bonitona aqui ó, olha aí ó. Olha isso galera. É, 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 galera. Essa aqui é muito louco. Tem essa braba aqui, mocinha braba essa aqui. Tem a Loli. Parece ser lindo do Tera, velho. Parece que ela é linda do Tera. O tamanho da armadela é maior que ela, velho. Você é louco, olha lá. E tem a Ruivinha galera, a Ruivinha. Cadê? Parece aí Ruivinha aí. Parece que o Ping também ó, demora pra carregar as coisas desse jogo. Galera, achei o joguinho bacana cara. Vamos ver se a gente acha outra parte aí. E é leve galera. Tá dando com a idade alta aqui com 80p, liso. Então HD viu galera. Vamos ver se a gente acha outra partida aqui. Ahn, deixa eu ver cara. Vamos jogar aqui. É o primeiro jeito que eu tô jogando galera. Tô entendendo como é que funciona a parada louca aqui. Vamos procurar, vamos procurar uma outra sala aí. Partida ranqueada. O que será que é ranqueada? Ah, vou achar a partida rápida mesmo. Vamos lá. Cadê? Que era a Loli. O cara tá bonitona aqui ó. Cadê a bonitona? Ah, aqui é a bonitona galera. Ah, não entrou a galera ainda. Team Jet Mac. Ela jogou uma cartinha galera lá. A bonitona com uma cartinha. Ah, tá esperando entrar a gente cara. Não entrou ninguém. 5, 4, 3, 2, 1. Batalha iniciada. Destrua todos os inimigos. Como tira esse bagulho daí? Ai. Morri, velho. Como tinha esse bagulho da tela aí, mano? Nossa, o que eu fiz aí? Vamos botar pro lobby aqui. Bom, galera. Vamos ver se a gente... Vamos procurar outra sala aí. A gente acha que tem 7 players. Depois tem que ir desbloqueando, galera. Entendeu? Você vai desbloqueando as paradas aqui ó. GIFs? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha outra aí. Vamos jogar com essa cartomante aqui. Vamos ver. Ah lá, galera. Não sei tirar isso, cara. F1 para chegar. Como é que tira isso, cara? Eu não sei. E agora, hein? Se ele vai atrapalhar o jogando. Como é que tira isso, velho? Morreste, jovem. Essa menininha... Essa menininha aqui lembra... Ah, como é que tira isso, velho? Eu não sei tirar isso da tela, galera. Fodeu. Obrigado, né? Pede um like. Dois recebidos. Três não sei o que. E o joguinho é português, galera. Ele tem os comandos do coisa. A menininha é bonitinha, galera. As menininhas, pelo menos, é toda bonitona. Aí saiu o bagulho daqui. Graças a Deus. Morreste, jovem! Vim gritar morreste, jovem. O mapa é bem pequenininho. Bem modesto o jogo, galera. Não sei se tem mais coisas. Vai desbloqueando mais pra frente, entendeu? Mas achei a proposta do game legalzinha, galera. Precisa tirar onda aí de divertir. Destino chegando. Uma morte feliz aos meus pés. Morreste. Então, galera, é isso aí, cara. Fica a indicação de um joguinho grátis pra vocês aí, cara. Comenta aí se o jogo tem mais alguma coisa mais legal e tal. Eu vim trazer porque o jogo é leve. É bom pra galera que acompanha o canal. Guarda jogos pra PC fraco, né? Então fica a dica aí, beleza? Curtiu? Deixa o like. Fala moreante o vídeo. Gostou do trabalho? Não é inscrito? Se inscreva aí, beleza? Agradeço aí. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau.